Curta nossa página no Facebook, e fique por dentro das novidades. Pra quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Manos. Tamo junto, anti-hacker neguinho, então se liga, ó. E aí galerinha do Youtube, salve salve aí pra todos aí. E hoje aqui mais um hack. É, o hack lixo de hoje, é Heloisa Cross. Sem muitas delongas, solta o replay da criança aí. É, ela tá de velho speed, aimbot, no recoil, no reloading. Tá de tudo, mano, olha. Olha a habilidade extrema do cara. O cara fez maratona pra correr rápido, mano, olha. O hack hoje tá foda, mano, olha. No reloading dela, no recoil, aimbot, mano, tá foda. Esse carinha aí, sabe o que a gente tem que fazer? Parar uns 5 minutinhos aí, pra reportar esse lixo. Pra ele perder essa continha aí. Ele é o major. Eu não lembro se ele tem VIP não, mas depois vocês dão uma olhada aí. Mas acho que ele não tem VIP mesmo não, esse lixo. Mas porra, é, caralho, é vergonha, velho. Um cara desse usar hack, velho. Porra, qualquer um usar hack é vergonha, mano. Porra, tá foda. Olha, lixão. Lixo de hack. De hack ainda erra tiro pra caralho. Olha, olha. Olha, eu acho que o botão onde ele aperta pra acionar o aimbot, acho que dá problema, velho. Porque caralho, velho. Não acerta nenhum tiro, velho. Olha, olha lá. Meu Deus, velho. Além de ser hack, é lixeiro, velho. Meu Deus, velho. E ainda consegue ser mais ruim do que alguém jogando sem hack, olha. Galerinha, se vocês ainda não viram a incrível história de Hitler. Assiste aí, é só clicar aí no vídeo que vai tá passando aí em cima. Vai tá passando no final do vídeo. Ou vai ter o link aí na descrição do vídeo. É só clicar e assistir, velho. É uma história maneira, velho. Não esquece de ver, não. É um vídeo de inspiração aí pra vocês aí. Beleza? Olha, a Snipe dele virou uma metralhadora, ó. Caralho, velho. Essa AWM aí virou uma metralhadora, velho. Porra. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri